Desculpa o todo Oh Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu pego a pagar Que a minha agredita colocando a mão em mim Calma aí garota, a parada não é assim Aí, tá pagando de louca tio? Vou te passar com a visão, tá ligado? Oh Rita, oh Rita Envedida a facada, vem me dar sua periquita Corrita, corrita Envedida a facada, vem me dar sua periquita Corrita, corrita Envedida a facada, vem me dar sua periquita Eu vou te fazer gozar só pra melhorar teu dia Vou te fazer gozar só pra melhorar teu dia Relaxa com a xereca sentando em cima da pica Descansa com a xereca sentando em cima da pica Pela xereca sentando em cima da pica Eu vou te fazer gozar só pra melhorar teu dia Vou te fazer gozar só pra melhorar teu dia DJ gordinho da BF Não tá putaria porra De DJ Rafa Molina Mais ruim que de Pirona em Gota Ô Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa pagar Quer me agredir, tá colocando a mão em mim Calma aí garota, a parada não é assim Aê, tá pagando de louca tio? Vou te passar com a visão, tá ligado? Ô Rita, ô Rita Envedida a facada, vem me dar sua periquita Corrita, corrita Envedida a facada, vem me dar sua periquita Corrita, corrita Envedida a facada, vem me dar sua periquita Eu vou te fazer gozar só pra melhorar teu dia Vou te fazer gozar só pra melhorar teu dia Relaxa com a xereca sentando em cima da pica Descansa com a xereca sentando em cima da pica Relaxa com a xereca sentando em cima da pica Eu vou te fazer gozar só pra melhorar teu dia Vou te fazer gozar só pra melhorar teu dia DJ Gordinho da BF, falta putaria porra. De DJ Rafa Molina. Mais ruim que de Pirona em gol.